É, se você lê o livro só por ler, já era. Se você lê com a mente aberta, cara, um detalhe como esse de entender primeiro ou focar na necessidade para depois vir com a oferta, cara, isso muda a vida de uma pessoa. Eu tenho um cara que bateu o recorde de vender para eu denodê, utilizando o meu gatilho, da prevenção, né, você previne a objeção, previne antes de vir a objeção. E aí é isso, se você tiver a mente aberta, você vai ter insights, porque treinamento, treinamento é o seguinte, ou você vai aprender ou você vai lembrar. Ou você aprende o que você não quer ver ou vai lembrar o que você esqueceu, você já viu lá atrás, é fundamental treinar. Profissional de vendas, se você quer ser bom de verdade, você tem que estar o tempo inteiro se reciclando, entendendo novos conceitos a partir de novas tendências de comportamento de cliente e relembrando velhas e boas técnicas. O que é inovar? Inovar é pegar o que já existe e fazer melhor, cara, fazer diferente, nem inventar nada. Muitas vezes não precisa inventar, é só modificar, adaptar. E tantas outras empresas que fizeram a coisa certa durante muito tempo, era no líder de mercado. E aí veio a concorrência e atropelou, porque muda o comportamento, muda a tendência e você não se atualiza. Muitas vezes não se atualiza. E aí